O tema da aula, por que o tratamento nutricional, mesmo bem feito, pode falhar? Uma coisa maravilhosa, vocês vão ver agora pessoal, maravilhosa. O papel da árvore estruturada como restauradora da função celular. Então, não é isso que é maravilhoso, é no final, as fotografias que tem de tratamento com a água só, feita há 80 anos atrás. Bom, olha só, cuidar das células, a gente cuida das células para elas não sofrerem prevenção. Se a célula tiver em sofrimento, então é um tratamento, né? Sofrimento, diminuição de ATP pela fosforilação oxidativa e desestruturação da água estrutoplasmática. Então, uma célula em sofrimento desestrutura a água. E a água estruturada é necessária para manter a conformação quaternária das enzimas e proteínas, para manter a hélice do DNA, RNA, do núcleo, do ribossoma, da mitocôndria. A mitocôndria é redonda, mesmo assim mantém a estrutura redonda do DNA da mitocôndria. Por que é redonda o DNA da mitocôndria, pessoal? A mitocôndria do núcleo é circular, a mais antiga. Aí depois, por que a mitocôndria é circular? Porque a gente era anaeróbio. Fomos infestados ou infectados, infectados por uma bactéria aeróbia. Bactéria, DNA, circular ou helicoidal? Circular. Por isso que o DNA do mitocôndria é circular. Não ficou claro isso a vez passada, né? Também tem tanta coisa, né? Bom, pessoal. Ixi, eu vou falar tudo de novo. Eu vou rápido disso aqui, ó. Todas as células necessitam de 45 nutrientes essenciais e alguns não essenciais. Para quê? Para matéria-prima e indutor gênero. Cuidado das células em sofrimento. As células não funcionam bem quando existem no organismo metais tóxicos, agrotóxicos, aditivos alimentares, pesticida, parabeno. Esqueci do parabeno, pessoal. As mulheres pegam o cosmético mais caro, francês, passa assim, fica com a pele bonita e com câncer de mama. Já foi, teve o parabeno no câncer de mama, tá? No câncer de mama. E aí ela vai usar progesterona bioidêntica. Ah, é a melhor progesterona que existe. É mesmo, mas só que o veículo é com parabeno. E ela tem câncer de mama, tá? Então, como vai fazer algum creme para alguém ou você, ó. Creme orgânico, né? Sem parabeno. O parabeno é excelente, pessoal. Porque o creme fica mais cremoso e penetra melhor. E ajuda a penetrar. E existem outras coisas para fazer o mesmo sem produzir câncer, né? Células não funcionam bem quando existe alergia alimentar. Lembra do teron rango. Sistema granular tem que estar em ordem. Sistema digestivo em ordem. Aumento da insulinemia existe? Nós já vimos lá, checamos tudo isso. Polarização da membrana citoplasmática. Ih, membrana. Exade antiga, né, pessoal? Não tem membrana. Tem que ser mudado isso aqui. Polarização do protoplasma. Sódio normal, 137, 138. Potássio normal, 4,5, 5,5. Até 5,5, hein? Esse é o valor certo, tá? Ó, potássio 4,5, 5,5. Sódio, 137, 138. Gens silenciados nas zonas CPG. Citosina par com guanosina. Efeito epigenético da sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, estresse pequeno de longa duração, estresse grande de curta duração, provoca metilação, que a gente falou hoje de manhã, e desacetilação. O efeito epigenético. São alterações na expressão dos genes, sem a mudança da sequência dos códigos. Quer dizer, sem mutação. Quer dizer, muda a função do gene, sem mudar a estrutura genética. Metilação. Olha, procaína. Acorda a gente... Daquele jeito que eu falei pra vocês, no ano didático. A metilação silencia genes, supressores de tumor, por exemplo. Sendo um fator fundamental no câncer humano. A procaína. O que ela faz da procaína? Quem descobriu? A procaína foi um homem. Quem descobriu a função da procaína, em primeiro lugar, foi uma mulher. A Ana Asma. E quem descobriu o porquê funciona, foi outra mulher. Espanhola. Essa mulher, essa espanhola, descobriu que a procaína, inibe as DNA metiltransferases. Existem várias DNA metiltransferases. As DNA metiltransferases, demetílam nos genes, e restaura a expressão dos genes silenciados. Câncer de mama. Olha só. Humano. MCF7. É o mais comum que existe. A procaína, sozinha, restaura 40% da expressão dos genes. Vilargaré. Olha o nome dela aqui. Vilargaré. Procaína é um agente demetilante do DNA que funciona inibindo o crescimento das células do câncer de mama em humanos. Olha que bonito, pessoal. Cuidar das células epigenéticas, ignorado. Como que você demetila alguém? Procaína. Não quer dar procaína? Tem o ácido fólico, tem a B12. A hidralazina também demetila. A gente usa a hidralazina lá para o câncer. Em outras fases. O que a gente vai usar? Para demetilar. E fazer o gene funcionar. Procaína, ácido fólico, B12. Tem todos esses slides lá, hein? Está certinho os slides. Certinho desse jeito mesmo, em PDM. Agora, só demetilar não adianta. Você tem que acetilar. Que jeito que você acetila? Que jeito que você acetila com substâncias que o organismo conhece? Taurina. Que interessante, pessoal. Olha a taurina de novo aqui. Trimetilglicina. Olha de novo a trimetilglicina aqui. Olha só. Não é interessante isso? Não é interessante isso? A taurina e a trimetilglicina foram duas das quatro que nos fizeram sair do mar para a terra. Do ambiente molhado para o ambiente seco. E está aqui a taurina e a trimetilglicina fazendo os genes funcionarem, né? Olha que coisa linda. Outra coisa. Butirato de sódio. Butirato não tem para vender por aí, pessoal. Eu procurei para tudo que é canto. Mas biomassa de banana verde é riquíssima numa substância que se transforma em butirato no colo. Pega a banana verde e põe na panela de pressão por 15 minutos, né? Descasca, bate no liquidificador e põe na geladeira. Pronto. Biomassa de banana verde. Está certo, doutor? Falta alguma coisa? Não. É assim mesmo que faz? Vocês que me ensinaram. Aprendi com vocês, com os nutricionistas. Genisteína. Pessoal, olha a soja. Olha a soja, pessoal. Você pega um grão de soja, 40% é genisteína. 40% é da idezeína. 20% é o resto. Então, 40% da soja é genisteína. O que a soja faz para vocês, para nós de bom? Acetilagen. Acordagen. Curcumina. Tempero hindu. Eles usam muito na Índia. Cúrcuma, né? Tanaceto partênio. É outro. É um fitoterápico que também acetila gen. Valproato de sódio é um ácido graxo de cadeia curta, de três carbonos, que não faz parte do nosso organismo. Mas o valproato, junto com a hidralazina, duas substâncias estranhas, acordam 1.400 genes no câncer de mama. 30% dos genes que eles acordam, a hidralazina com o valproato, são genes que agem na fosforilação oxidativa, pessoal. Então, você aumentando a fosforilação oxidativa no câncer de mama, ou em qualquer tipo de câncer, aqui no caso que eu estou falando de mama, 1.400, 1.300, 1.400 genes acordados pela demetilação e acetilação. Demetilação com a hidralazina, acetilação com o valproato. Você acorda 30% dos genes que fazem ATP. Olha o benefício que a pessoa tem. Eu deixava antes do tratamento epigenético para final. Como não funcionava o que eu fazia inicialmente, eu deixava a epigenética para o final. Eu não tinha muita experiência. Agora, todo o meu paciente com câncer, eu já começo com a epigenética de início, de início. Esse é o mais lógico. Eu quero acordar a gente silenciado. Então, eu dou essas substâncias todas aqui, não esse nem esse, que são estranhos, de primeira linha, junto com a vitamina D. A vitamina D também faz o gene funcionário. Olha, cuidar das células ignoradas também. Afastar organismos de campos eletromagnéticos. Tanto em casa como no trabalho. Não adianta só em casa, pessoal. No trabalho também. Afastar organismos de zonas geopatogênicas. Veia subterrânea, fenda tectônica, cruzamento de verde de arte. E a gente, nós vamos acrescentar uma coisa que a doutora falou. Que são as caixas d'água, né? As caixas d'água não, caixa de esgoto. Vamos acrescentar aqui, caixa de esgoto. Vai dar para acrescentar. Tem até um lugarzinho aí. Caixa de esgoto. Cuidar das células em estudo. Aí vem a água. Isso está em estudo, não é uma coisa aceita. Eu mesmo custei para entender isso. É tão difícil ler sobre isso, pessoal. É tudo forma uma matemática de estruturação de água, de ponto de hidrogênio, de ângulo de átomo. Mas, limpando tudo isso para a biologia, nós temos dois tipos de água. A água B, de baixa densidade. E a água A, de alta densidade. A água B, de baixa densidade, é cosmoticamente inativa, viscosa, pontos de hidrogênio forte. Forte é a água predominante nas células em pleno funcionamento. Células que não estão em proliferação. E a densidade delas é 0,91. Dá para medir essa densidade. É a célula... É a água que existe nas células normais. Se tem a A, B, tem que ter a A. Se tem a B, tem que ter a A. Onde que está a A? Subiu. A água A, tudo bem. A água A é de alta densidade, osmoticamente ativa e não viscosa. Ela tem ponto de hidrogênio fraca e é móvel. Ela que move. E a célula cancerosa tem aumento de água desestruturada. Água do tipo A. Água osmoticamente ativa. Água que tem alta mobilidade. E é por esse motivo que a ressonância nuclear magnética dá a imagem do tumor. Por causa da água desestruturada. Senão, não dava imagem. Quem descobriu isso foi da Madian. Que foi o primeiro, um dos primeiros a descobrir que na célula cancerosa tem aumento de água desestruturada. E fazendo a ressonância T1 e T2, o T1 dá escuro, o T2 dá branco. E nada mais é do que a água desestruturada aumentada na célula cancerosa. E a água A de alta densidade, a alta densidade dá 1,12. Tem a água A desestruturada, alta densidade. E a água predominante, quando você se corta, começa a ter água desestruturada e aumenta a proliferação para cicatrizar. Acabou a cicatrização, volta até a água B. No câncer, predomina a água A. Água A desestruturada e a célula prolifera. A fórmula aproximada de uma molécula de água, né? Positivo, positivo, negativo. Ela anda em cluster. A água não... Não existe H2O. Porque existe H2O é N. N vezes H2O. N variável. As pontes de hidrogênio são necessárias para tudo isso, pessoal. Olha, tudo isso aqui. Vocês leem com calma em casa, tranquilo. Mas estabiliza estrutura de ácido nucleico e estabiliza estrutura de enzimas. Água. Forma aquecente e água B. Baixa densidade. Proliferação, água A. Existe um equilíbrio entre a água A e a água B. Equilíbrio dinâmico. Quando a célula sofre e vai para o estado de quase morte, aumenta a quantidade de água tipo A, desestruturada. Essa é a primeira coisa que acontece, ao nosso ver, ao meu ver, como de alguns colegas aí, que acontece na célula quando ela começa o sofrimento termodinâmico dela. Ah, aqui tem as duas, ó. Já falei sobre isso. A vida se originou no oceano. Vocês são um aquário ambulante, pessoal. E eu também e a doutora também, viu? Você é um aquário ambulante. Nós somos uma solução aquosa, Monteiro. A 20%. Você é uma solução aquosa a 20%, Monteiro. Que coisa, hein? Você foi resumido a uma solução aquosa a 20%. Quer dizer, 20 gramas em 100 ml, né? Quer dizer, 20 gramas de soluto para 100 ml de água. E a gente só pensa em soluto, né, pessoal? Alguém pensa em água aqui? Eu nunca pensei em água. Faz só uns 2, 3 anos aí que eu penso em água. Só que eu pensei em receitar soluto, soluto, soluto. Nunca pensei em receitar água. Agora eu penso na água. Bom, isso daqui eu vou mostrar na última aula, tá? A origem do câncer, a teoria. Nós publicamos isso aqui já lá fora, mas não importa. Olha, desestruturam a água citoplasmática. Hipótese que eu vou tentar provar esse ano ainda. Ou não. Eu vou verificar isso. As zonas geopatogênicas, vem o subterrâneo, rede de Hartmann e agora os... Fala de novo, doutor. Caixa de esgoto. Eu acho que elas funcionam fazendo mal para o indivíduo, aumentando o risco de vários tipos de doenças, inclusive câncer, desestruturando a água intracelular. Porque é uma radiação de baixa intensidade, baixa frequência. Teoricamente, isso existe na física. Quando você submete a água a uma radiação de baixa intensidade, baixa frequência, ela se desestrutura. Isso em vítima, né? Isso em experimentos, várias coisas existem nesse sentido. Para outras substâncias, não isso. Então, eu vou colocar numa zona geopatogênica a água e vou ver a densidade dessa água, com aparelhos especiais de densitometria. Bom, desestruturam a água. Metal tóxico, agrotóxico, aditivo alimentar, parabeno, radiação ionizante, olha, mamografia. Vamos fazer mamografia todos os anos para prevenir o câncer de mama. Seria melhor dizer assim, vamos fazer mamografia todo ano para aumentar o índice de câncer de mama. Porque você faz raio-x, 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 até que tem câncer. Melhor fazer ultrassom, né, pessoal? Ou então, a mamografia sem radiação, que está surgindo agora. Tem dois ou três lugares em São Paulo que fazem essa mamografia sem radiação. E sem esmagar também a mama da mulher. Judiar, judia, aquilo judia, quem faz, judia. Olha, quimioterapia, varioterapia, desestrutura a água, fumaça do cigarro, flúor, cloro da água pessoal, que nós recebemos, da Sabesp, tem que ter cloro, senão vai ter bicho. Mas não tem bicho e tem cloro, desestrutura a água e da doença. E tem flúor, né? A nossa água tem flúor em São Paulo. Etc. Eu já falei isso para vocês alguma vez? Isso tudo que eu estou falando? Nunca falei? Não, como não? Eu só falo isso. Desde a primeira aula eu só falo isso. Quando eu vou aqui, eu pego esse negócio aqui. Eu só falo isso, ó. É que eu falo tanto, 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 vai entrar por osmose. Tem que você sair daqui, você fala metal tóxico, agrotóxico, não, não pode ter. É assim que vocês têm que sair daqui. Vocês têm que sair daqui que não pode ter nada disso. Então, mais uma vez. Estrutura uma água. Oscilador de múltiplas zonas, Lakovsky. Doutor, isso que nós vamos ter que pesquisar, né? Nós vamos pesquisar isso daí. O acumulador de orgônio que a doutora tem aqui, que ela chama de água santa. Nós vamos ver se o acumulador de orgônio estrutura a água. Porque o... Raich. Raich. Não, Raich. Fala melhor. Raich. É R-E-R-E-I-C-H. Não é R-E-I-C-H. É R-E-I-C-H. Ele curou muitas pessoas de câncer em uma caixa de orgônio, essas que tem aqui. Então, a nossa hipótese é que essa água aqui seja estruturada. Seja água de baixa densidade. Então, vamos ver a densidade dessa água. Com a parede especial. Isso é muito claro. Esse é o aparelho. Bom. Túnel fotônico. Carlos Berolavec. Não sei quem conhece o túnel fotônico aqui. É um aparelho inventado por um pesquisador argentino, que cura inúmeras doenças. Inclusive câncer. A doutora, ela faz coleção de aparelhos. Então, ela tem esse túnel fotônico. Custa 40 mil reais. É só a doutora para comprar. Ó. Então, eu vou ver se esse túnel fotônico também estrutura a água. Põe água embaixo e vamos ver se ele estrutura. Porque para produzir tantos efeitos benéficos, só mexendo num fator fundamental do funcionamento da célula, que é a estruturação da água. Isso é hipótese, pessoal. Esse ano, eu consigo fazer esse trabalho. Os molitos cosmotropos, da Filipa Wiggins, uma das mulheres, era da Nova Zelândia, que estudou muito a água. Ficou a vida inteira estudando a água. Olha que interessante. Os molitos cosmotropos. Para Filipa Wiggins. Pesquisador que estudou a vida inteira a água, chegou à conclusão seguinte. Que os elementos mais importantes de estruturar a água... Olha que interessante. É a pílita inversiva, é a taurina, é o nionositol e o óxido de silício. Que estranho, né? Isso é a conclusão dela, né? Olha que coisa. E também é estranho, né? Eu não sei se eu tenho aqui, acho que eu tenho. Olha, água estruturada com nusinorlândia. Eu fiquei dois, três anos tentando estruturar a água, tá? E aí eu fiz uma fórmula, eu dou isso para os meus pacientes com câncer, água estruturada com elementos cosmotropos. Eu tenho uma fórmula aqui.